E aí gente, tô aqui no comecinho do vídeo pra falar que eu estarei no evento Tech Games lá em Guarulhos, ok? Então se você quiser me ver, tirar uma foto, falar comigo e tudo mais, pode vir que o ingresso é grátis, mano. É grátis só que tu tem que só dar 1kg de alimento, ok? Então vai aí, primeiro o link da descrição do vídeo, tá na descrição do vídeo, claro. Vai aí e vai lá pra me ver. Então, tchau, tchau. Vai pro vídeo. E aí gente, tudo bem, galera? Então, bom, hoje estamos aqui junto com a minha vitoria namoradita aqui. E é o seguinte, hoje, o que a gente tem pra fazer, mano? Cara, a gente tem... Nossa, tem bastante animazinhas aqui. Enfim, eita, pera. Aqui. A gente tem bastante coisa pra fazer hoje, tá? Eu consegui ainda mais spawn de alguns mobs e também pedi ajuda pro pessoal aqui da DR com alguns itens pra me emprestar pra fazer a Big Bertha, ok? Então me emprestaram um dos itens essenciais pra fazer, tudo mais e tals. Porque eu, nesse momento que vocês estão vendo essa gravação, eu estou em viagem, então eu pedi pra eles. E eles, encarecidamente, me deram o Wii, os itens que eu estava precisando. Ah, sério? Me jogou uns lones. Ah, que eu estava precisando. E foi isso, galera. Eles me deram os itens e agora estou com eles aqui. Eu vou mostrar pra vocês. E a gente vai terminar de fazer essa Big Bertha, finalmente, porque ela tá um saco já pra fazer, tá? Tá bem, bem chatinha. Dá licença, seu bichinho. Tá bem chatinho. Tá? E tá aqui, ó. Os itens que eles me deram. Esse Green Bull. Essa Franken. Essa Azul. Essa aqui também. E o Big Hammer, que é pra fazer essa parte aqui. Não, essa parte aqui. Tá? Então eles me deram esses itens e eu fui em busca desses daqui que eu estava precisando. Eu fiz o seguinte, galera. Peguei dois Dryer Caterkiller, tá? Deixa eu colocar aqui. E olha só. Eu peguei o médio, o warm, o large e o... E tem um menorzinho também, que é o normal. O Smile Warm. Porque eu não sei qual que é pra fazer esse daqui, ó. Eu não sei qual que é deles. Então aí eu peguei todos esses, tá? Simples assim. Tá bom? E eu quero agradecer ao pessoal que me ajudou. O Keybox, o pessoal da Crafty Studio me ajudou também a pegar esses itens. Então obrigado aí. Porque sem eles eu não poderia estar fazendo isso daqui. Porque eles perceberam que eu tinha pedido pra gravar e tudo mais. E se eu fosse procurar cada um ia demorar muito. Então eles acabaram me ajudando nisso daqui. Tá, galera? Então isso está acontecendo justamente por causa deles. Tá, cara? Então obrigado. Obrigadão, mano. Eu fico feliz. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu vir aqui no controle. Deixa eu colocar minha sensibilidade no 64. 64 não. Aqui, ó. Tá. Agora tá bom. Beleza. É o seguinte. Agora a gente vai tentar fazer o quê? A gente vai pegar esses itens aqui. Vai vir aqui. Vai fazer isso. Opa, não. É com esse aqui. E ok. Vamos colocar cada um aqui que precisa. Tá. E ok. Fizemos essa daqui. Tá, tá bom. Como é que se faz isso aqui? Tá. Assim? Não. É assim. Tá. E é depois essa parte aqui. Tá ok. Dá licença, mocinha. Dá licença. Não. Fica aí. Fica dentro de casa aí. Não vem pra cá, não. Tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar... Eita, pelo que o bicho já tá me incomodando, né? Sempre tem... Sempre tem que ter um, né? Sempre tem que ter um querido. Ok. Vamos lá. Peguei água. Já deixo aqui. Ok. Ok. Beleza. Vamos fazendo assim, né, galera? Vamos fazendo assim. Que daqui a pouco vai tudo. Opa. Tá bom. Vamos lá. Aqui e aqui. Ok. E vamos lá. Tem bastante ovo hoje pra gente tentar derrotar, né? Hoje... Mano, hoje tem bastante ovo pra gente derrotar, cara. Quero saber como é que a gente vai fazer isso daqui. Temos dois igualzinhos, Viper. Então eu peguei dois também de cara. Foi meio burro? Foi meio burro, mas tudo bem. E... Ok. Tá. Eu tenho medo de colocar eles aqui, mas eu vou colocar mesmo assim, tá? Deixa eu ver se a dificuldade está no zero. Zero não. No um. Tá? Vamos colocar no um. E... Ok. Vamos spawnar ele aqui. Ai, meu Deus do céu. Olha ele, gigante. Caraca. Não, não deveria. 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 Muito grande. Muito grande. Muito grande pra batalhar aqui. Muito grande pra batalhar aqui. Muito grande pra batalhar aqui, galera. Muito, muito grande pra eu colocar ele aqui pra batalhar aqui, mano. Viajei. Viajei. Não! Ele caiu lá embaixo. Ah, mano. Ele caiu, velho. Cara burro, mano. Sério que tu caiu aí? Sério. Serinho que tu caiu aí. Ô, meu querido. Vamos lá. Vou matar daqui mesmo, tá? Vou matar daqui mesmo, tá? Porque ele tá muito forte E eu não quero estragar tudo Que eu tenho pra fazer aqui Bom, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu comer aqui Tá, beleza Ok, vamos fazer o seguinte Vamos colocar aqui e aqui Oxi, eita que eu laguei Eita que agora eu laguei O servidor lagou Não creio É minha internet? Ai não, galera, minha internet cagou Não creio, galera Vem no bichão que eu tinha Ai, a internet, ah não, aí trolou Deixa eu ver Não, foi o servidor que caiu Ué, que estranho Que estranho, galera Cadê o bicho? Cadê? Cadê ele? Não Parece que ele Ele, ah não Será que ele saiu Ou ele tá lá em cima ainda? Espero que ele esteja aqui em cima Ih, galera Ele sumiu Bom, vamos colocar esse aqui Nossa, velho Nossa, velho Será que é esse, cara? Eu nem sei se é esse pra pegar Mas tudo bem, né? A gente tá pegando Tá pegando os itens que a gente precisa Ah, pegamos Era esse Era realmente esse daqui Então esse daqui já foi Não precisa mais O Small Warming também não precisamos mais Tá? Ah, se é Viper Tô com medo de colocar ele aqui Ah, só isso aqui Só essa bichinha aqui Então ela é bem fácil Vamos destruir ela aqui E eu vou acabar jogando ela lá no mato Eu não quero Então vamos lá Vem cá, bichinha Vem cá Vem aqui Desse lado aqui Desse lado aqui Ó, beleza Destruímos Pegamos o item Pegamos Ok Deixa eu colocar isso aqui Que a gente não vai precisar Deixa eu colocar aqui Se é Viper Já matamos Agora o Jump Bug É esse bicho aqui? A gente precisa disso aqui mesmo? Nossa Ah, mas eu já matei esse bicho Já matei esse bicho aqui É, eu me lembro que eu já matei Por que eu preciso novamente dele? Será que mesmo que eu preciso mesmo desse cara? Bom, vamos lá, né? Vamos lá Vamos matar ele aqui Ok Espero que ele pare de pegar Ah, ele vai morrer pegando fogo Ó Ha Morreu Morreu Morreu, beleza Ok E o que que era? O que que era? Bom, eu não sei Eu não sei Eita Eita, galera Esse daqui tá falando Ô meu Deus, não E agora? Será que eu faço? Será que eu faço, galera? Se esse daqui tá pedindo pra Pra não fazer Dá licença, querida Vai pro outro lado E agora, mano? Agora eu tô em dúvida Porque eu tenho medo De estragar o mundo aqui Do pessoal Né? Eu tenho medo de fazer isso Então o que que eu vou fazer? Novamente Vamos pegar aqui Os negocinhos Vamos pegar aqui Os itens que a gente já conseguiu Que só foram esses, tá? E vamos pegar um barquinho E vamos dar o fora daqui Vamos Nossa, tá Dá licença Você para de Ah, vai Foge, foge Tô nem aí pra ti, vai Tô nem aí Mulher chata, mano Não quer ficar em lugar nenhum Poxa Tá, vamos lá Pegar aqui E vamos vazar, cara Ah, será que tu destruiu Meu negócio Será que tu destruiu Meu negócio Pô, fala sério, velho Cara, burro Oh Tá, beleza Olha só, galera Esse daqui Ele tá falando assim Oh, não Não faça Tipo Só não faz Ele tá pedindo Pra não fazer Eu não sei Qual é o mob Tá Que é esse daqui Que ele tá pedindo Pra não fazer Então estou um pouquinho Com medo Tá Ah, galera E os outros itens Que eu preciso Por favor Me falem Como é que eu consigo eles Tipo o T-Rex Ali Eu acho que eu tenho Que encontrar ele Provavelmente O T-Rex Mas eu Eu não sei onde Tá, então Se alguém souber Por favor Me fale Bom Vai ser aqui Vai ser aqui Onde que eu vou Espanhar Olha O que é aquilo lá Eu preciso muito ir lá Olha lá Tem uns baús, galera O que será que é aqui Parece que ninguém veio aqui, né Olha Olha Que legal Que legal Que legal Beleza Bom, vamos colocar agora O mob Que ele tá pedindo Pra não fazer Ali Vamos spawnar bem aqui Tem umas meninas aqui também Mas dane Vou spawnar com elas aqui Vamos lá E, ok Spawnei Ah, é o Kraken É o Kraken, galera Meu Deus É o Kraken Tá, é o Kraken É o Kraken Eu esqueci Meu É o Kraken, galera Meu Deus Ferrou Ferrou Vamos nos teletransportar pra cá É o Kraken, galera Eu não sabia que era ele Eu não sabia que era o Kraken, mano Tá, vamos lá Tá, vamos lá Eu tô sem a minha coisa de Meu Deus É o Kraken, velho Eu não sabia que era ele Ah, não Será que o cara tá me jogando aqui pra água, velho? Fala sério Beleza Beleza Ó, enquanto isso eu tô atirando nele, né, meu? Ó, o cara é chatinho, mano O cara é chatinho Mas a gente tá conseguindo dar bastante dano nele O que é bom Ele tá com 444 de dano Eita que ele me largou agora Eita que ele me largou agora Vamos novamente lá pra cá Vou teletransportar mesmo Ok, cadê ele? Ele vai vir, ele vai descer Ele vai descer porque ele não se aguenta Ele quer morrer Ah lá É o Kraken, galera Finalmente estou lutando contra o Kraken Em série, galera Meu, e ele é muito forte, cara Ele é muito forte, ele me joga de um jeito muito chato, velho Olha isso Caraca, velho Não dá, não dá Vamos lá, novamente Vamos nos teletransportar E vamos ver se a gente consegue, tá? Matar ele Nossa, mano Que cara difícil, velho Ó, vamos lá Novamente Novamente Estamos aqui Ok, estamos voando Ok, 93 de dano Ai, falta pouquíssimo, galera Falta muito pouco Falta muito pouco, galera Falta muito pouco Vai ser agora, galera Vamos matar o famoso Kraken Vai Matamos Vamos soltando de item Meu Deus Estou socado de item aqui Tá Vamos lá Pegamos armadura aqui Tá Qual é o item que eu preciso do Kraken, cara? É esse aqui? Kraken Toff É É esse aqui Nossa, galera Nossa, velho Finalmente A gente conseguiu Olha, consegui uma The Ultimate Sword também Mais uma Que bom Caraca, velho Valeu muito a pena ter matado esse bicho Valeu muito, muito a pena ter matado esse bicho, galera O que é que essa bichinha aqui faz? Nada Que loucurada, galera Bom, eu vou deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não se esqueça Avalie o vídeo, galera Deixa o seu like aí E é isso E... E tchau, tchau, galera Obrigadão aí pelo feedback Por tudo que há de bom que vocês estão fazendo aí por mim E é isso E tchau, tchau, gente Beijo Tchau, tchau